Olá, seja bem-vindo. Vamos comentar os resultados da Cabra Weber referente ao terceiro trimestre de 2023. Começando um pouco com o histórico aqui do valor das ações, bem brevemente. Hoje elas estão sendo cotadas a R$10,02. No começo do ano elas abriram o pregão em janeiro com R$9,77. Então há um ganho de R$0,25 por ação até o momento, equivalente a 2,6%. Já observando um pouco mais além, há um ano atrás, 12 meses, ela estava sendo cotada a R$3,01 e com base na cotação de agora há uma queda de R$3,01, ou seja, menos 23,1% nos últimos 12 meses. Vamos observar um pouco nos gráficos também. A gente vê aqui no começo do ano, vamos na primeira semana, valendo basicamente aí o que está valendo agora, realmente está bem. Tem aqui uma leve variação, R$9,77 para R$10, a gente consegue enxergar isso aqui. E ela teve algumas altas e baixas ao longo do ano, atingiu uma mínima aqui no mês 5, R$6,90. É importante observar as mínimas e máximas que elas atingem, para a gente poder fazer aí algumas análises mais precisas. Porém, ela está em queda aqui, né? Vamos ver se a queda se refere aos resultados, vamos ver o que pode estar desagradando aí o mercado. Mais um pouquinho aqui, vamos ver um pouco mais além, ok? Um mês aqui, vamos colocar a partir de 2013, bem brevemente aí os últimos 10 anos, porque nós vemos aqui que houve 2014 até 2018, 2019, ela esteve em queda, voltou a se recuperar em 2019, né? Eu comprei aqui os últimos 10 anos, receita líquida, 2013 e o lucro, prejuízo aqui do período, ok? A gente observa que aqui em 2015 ela passou a ter problemas, passou a ter queda aqui na receita em relação a 2014 para 2015, houve uma queda aqui de receita de 22%, queda no lucro aqui de 95% de 2014 para 2015 e queda de margem também, né? Aqui em pontos percentuais. Então, de 2015 até 2018, que a gente vê aqui também ainda com variações negativas na receita e no lucro, então a gente vê que durante esse tempo realmente ela esteve com alguns problemas aí, né? E isso está bem nítido aqui nos gráficos, tá? 2015 até 2018, começando a crescer de novo em 2019 e a recuperação realmente ela vem em função dos resultados, tá? Eu estou mostrando isso porque às vezes a gente pensa, ah, mas a empresa, não é o caso aqui, tá? Mas às vezes a gente vê a empresa dando lucro, a gente não pode olhar só o lucro, tem que olhar a receita, tem que olhar EBITDA e outros fatores, né? Receita principalmente, é sempre importante olhar a receita. Então a receita sempre esteve muito constante aqui, né? Ela passou a crescer mais aqui a receita em 2021, 2022 foi excelente também e a gente vê isso nos gráficos, né? É bem nítido, 2021, 2022. Então a gente às vezes olha o gráfico, mas não tem aquela dimensão do histórico, da ação, né? O porquê que alguns movimentos estão ocorrendo. Então a gente não precisa ficar sempre olhando, né? Os últimos 10 anos, obviamente, claro que não. Porém, a gente tem que entender, né? O movimento da ação e os números antes de tomar decisões aí mais assertivas, ok? Então vamos agora para os resultados do 3T23. Vamos comparar primeiro a base anual, depois a base trimestral e por fim os 9 meses, ok? A margem líquida, ela saiu do 3T22, saiu de 30,2 para 21,8. Queda de margem, menos 8,4 pontos percentuais. Margem bruta, saiu de 35,8 para 27,8. Queda de 8 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 22,4 para 16,4. Queda de 6 pontos percentuais. Receita líquida passou de 515.000 para 405. Queda de 21,4%. Lucro bruto de 184, arredondando aqui 185. Passou para 112, 103 arredondando. Queda de 38,9%. E o lucro passou de 115,8 para 66, queda de 42%. Então na base anual os números não estão bons. Vamos ver a base trimestral. 2T23, a margem ebítida passou de 19,1 para 21,8. Variação positiva de 2,6 pontos percentuais. Margem bruta de 29,2 para 27,8. Variação negativa aqui, menos 1,4 pontos percentuais. E a margem líquida saiu de 11,9 para 16,4. Uma variação de 4,6 pontos percentuais. Ok, margens interessantes, com exceção aqui da margem bruta que teve uma queda. Receita líquida, 281 mil para 405, excelente, ganho de 44,3%. Lucro bruto, 82 mil para 112, ganho de 37,5%. Ebítida, 53 mil para 88,300, aumento de 64,1. E o lucro passou de 33 mil para 66. O lucro aqui quase que dobrou, 99,6. A base anual não foi boa, a base trimestral foi melhor, comprando aqui na base trimestral. Porém, vamos que o mercado está meio misto ali. Se olha o movimento da ação, agora ela está operando aqui bem próximo à estabilidade. Porém, ela já vem aqui observando o movimento de queda há um tempo, o movimento de correção. Novamente, é importante ver onde é que esteve a mínima aqui no ano. Ela esteve em R$7,00. A máxima esteve aqui em R$12,00. Então, é sempre importante observar onde é que está a ação. Caso o investidor ou o trader queira fazer um movimento de entrada, é importante ver onde é que ela esteve, onde é que ela está indo possivelmente, né? E sempre observar as mínimas e as máximas para ter uma noção. E aí pegar os resultados aqui e traçar aí o seu plano, as suas conclusões, né? Bom, vamos agora então para os nove meses aqui. Nove meses 2022 contra nove meses 2023. Então, a gente vê aqui a queda na base anual, a trimestral foi boa. Porém, aqui na anual não foi boa, comparando o 3T22 com o 3T23. E a gente vê aqui também essa tendência aqui nos nove meses que também não estão bons, né? Só de observar aqui as variações, mas não estão, não está bom. Então, a margem bígida passou de 30,2 para 21,7, queda de 8,5 pontos percentuais. Margem bruta de 36,2 para 29,4, queda de 6,7 pontos percentuais. A margem líquida 20,5% para 15%, queda de 5,5 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 1,3 bi para 1 bi, arredondando ali, menos 23%. Lucro bruto de 475 mil para 297, queda de 37,4%. EBITDA 396,9 para 219,5, queda de 44,7%. E o lucro saiu de 269 mil para 151, queda de 43,9%. Então, a gente vai lá de novo no gráfico, observa aqui qual está a tendência semanal. Está em tendência de queda, né? Mensal também está em tendência de queda. Então, é importante observar agora, após ter conhecimento dos números, é importante observar os gráficos para onde ação, como ela está se movimentando. caso aí alguém tenha a intenção de fazer algum movimento, né? Então, a gente casa aí os números com os gráficos. Vamos de volta lá? Lucro por ação no 3T23, 37 centavos. Lucro por ação 12 meses, 1,47, ok, acima de R$1,00. Valor da ação considerado para os cálculos, R$9,95. PL 12 meses, R$6,77. Um PL relativamente bom, PVP aqui, R$2,62. Valor patrimonial por ação, VPA. R$3,79, né? Com a ação aí valendo R$9,95, nós estamos aí quase duas vezes e meia, né? Com o valor da ação acima do VPA, que quer dizer que de acordo com o valor patrimonial por ação, talvez aí a ação esteja um pouquinho cara, levando em consideração o valor patrimonial, ok? Já que está aí sendo multiplicado 2,6 vezes o VPA, o VPA tendo aqui o preço da ação em R$9,95, né? Então, com a empresa dando lucros e crescendo, é normal ter um PVP mais elevado, né? Só que o lucro precisa se sustentar, porque isso aí acaba às vezes tornando uma gordurinha para enxugar, caso a empresa não esteja trazendo bons resultados. Mas o PL aqui está bom, relativamente bom. Número de ações aqui, não teve mudança do 2T23 para o 3T23, valor de mercado 1,7 bi, dividendos, últimos 12 meses bons dividendos, 11,4%. Vamos colocar no gráfico aqui, a gente consegue enxergar eventos, dividendos, vamos colocar aqui, por semana. A gente enxerga aqui R$0,31, R$0,29 do 8, aqui R$0,22 do 3, R$0,43, e aqui já é R$2.022. Interessante, mas o resultado financeiro líquido foi positivo, R$2.9 mil, rendendo R$3.000. E a empresa está com lucro acumulado. É isso, né? Só tomar cuidado e observar a base anual, e observar os 9 meses. No trimestre foi bom, pode ser aí que indique uma recuperação, porém, não ignorar essas bases aqui, que elas foram bem negativas. É isso que tem para falar em relação a Capital VBAR. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte, sucesso e até a próxima.